Nós já somos o segundo maior partido brasileiro em número de prefeituras, em número de municípios, são mais de 800 municípios administrados pelo PSDB, são oito estados administrados pelo PSDB que representam alguma coisa em torno de 50% do PIB e 50% da população brasileira. Sinto esses números para mostrar apenas a nossa representatividade, mas nós queremos mais. O PSDB que se organiza no seu movimento sindical, no seu movimento de juventude, no seu movimento das mulheres, agora passa a conversar sobre estratégias eleitorais. Qual o discurso que vai emoldurar as candidaturas do PSDB por todo o Brasil? A minha mensagem hoje é de que nós, além dos temas locais, que obviamente devem prevalecer nas eleições municipais, o PSDB é um partido que se diferencia da maioria dos outros partidos no cenário político brasileiro, porque nós temos um projeto nacional. Portanto, os candidatos do PSDB devem estar falando sobre questões relativas ao financiamento da saúde pública, ao financiamento da segurança pública, à gestão pública de qualidade e às grandes reformas, aos grandes gargalos que o país ainda não venceu. Portanto, aos candidatos do PSDB será sugerida a incorporação nas suas campanhas também de grandes temas nacionais que têm a ver com a vida dos cidadãos. Estamos todos muito animados e acho que o PSDB sai das eleições municipais maior do que já é hoje.